É o mistério da palavra, e é no mistério da palavra que nós vamos caminhando, e nós vamos entendendo como que Jesus vai chegando, e vai nos dando o direcionamento, para aquilo que pode mudar a vida. Na semana passada, Ele quebrava todo o dogma do sábado, e dizia que era o sábado que tinha a função de servir ao homem, e não o homem, a função de servir ao sábado. Ele pegou um homem, no dia de sábado, colocou no meio da sinagoga, pediu para estender as mãos, as mãos eram secas, uma delas, e então aquele homem, ele ficou curado. Ninguém entendeu nada, mas a presença do mestre na semana passada, dizia que era preciso curar todas as nossas securas, para podermos entender que Ele vem e dá sentido à própria vida. E aí a gente caminha a semana inteira, sendo curado daquilo que nos seca, daquilo que nos mata, para chegar de novo no domingo. E encontrar com o mesmo Jesus, que agora passa por uma realidade diferente. Olha para essa criatura que está aí, pergunta assim para ela, você já foi incompreendido alguma vez? Em alguma vez você já foi incompreendido, sim ou não? Em algum momento da sua vida contaram, falaram uma coisa, para te difamar, sim ou não? Para colocar dúvida em relação àquilo que você é, sim ou não? Aí a gente para diante do Evangelho, para poder entender que foi isso que aconteceu hoje. Era a realidade que Jesus vivia. Presta muita atenção, porque são pontos tão fortes, que nos ajudam a entrar na dimensão da vida. Jesus tinha acabado de escolher os doze discípulos. Depois que Ele escolheu, Ele saiu, encontrou um homem que estava possuído pelo demônio. E Ele expulsou o demônio. A fama de Jesus começou a crescer, todo mundo comentando que havia um homem que curava, que expulsava demônios. E aquilo começou a correr, de uma forma desenfreada. E todo mundo queria ir atrás de Jesus. E aí começa o Evangelho de hoje. Ele volta para casa. E quando Ele chega em casa, começa a juntar uma multidão enorme. Que Ele tinha que atender todo mundo. Que nem tempo para comer. Ele tinha. E aí vem a primeira incompreensão. Talvez a mais dolorosa. A primeira incompreensão, foi da família de Jesus. Dá mais uma olhadinha aí. Olha bem, fala assim. Dói, não dói? Quando é gente da família que fala da gente. Quando é gente da família que não entende a gente. Dói quando mora com você. E às vezes te fala cada coisa. Que às vezes você não entende. E às vezes sai doendo o coração. E Ele estava ali, para atender aquela multidão. E aí então veio a família. A primeira incompreensão veio. Para tirá-lo dali. Porque disseram que Ele estava fora de si. Porque Ele atendia. Porque Ele curava. Era um transtorno. Porque até a família estava sofrendo. Não entenderam. Então veio a incompreensão. Foram atrás. E aí então Jesus está lá. Fazendo o que tinha que fazer. Mas ainda para não ficar satisfeito. Vem outra incompreensão. Presta atenção. Os mestres da lei. Aqueles que entendiam. Que sabiam de tudo. Foram chamados. Para espalhar um boato. E criar um fato. Que era falso. Presta atenção. Ele expulsava demônios. Então. É pelo príncipe dos demônios. Que Ele expulsa. Os demônios. Eles começam a espalhar. Não é de Deus. Não. Vem do demônio. Ele expulsa o demônio. Porque Ele fala. Em nome. Do príncipe dos demônios. Olha que curioso. Alguém já inventou. Algum boato a seu respeito. Tentando muitas vezes. Destruir os seus sonhos. Seus projetos. Sim ou não. Até no tempo de Jesus. Tinha fake news. Criatura. Até no tempo de Jesus. Era uma inveja tão grande. Que eles queriam derrubá-lo. Então vamos inventar uma história. Vamos criar uma história. Olha para essa criatura. E diga para ela. Por favor. Pare de criar histórias. Pare de espalhar coisa. Que você não sabe. Ah. Mas eu li lá na internet. Nem sempre. É verdade. Criatura. E a gente para. Diante de um fato. Que eles haviam. Tentado. Para destruir. A fama. De Jesus. Era essa a preocupação. Jesus olha. Entende. E vai começar o questionamento. Ei. Como que é isso? Eu expulso os demônios. Pelo próprio demônio. E aí ele nos ajuda a entender. Uma mensagem linda hoje. Um reino que está dividido entre si. Ele não dura muito tempo. Uma família dividida. Não dura muito tempo. Uma empresa dividida. Não dura muito tempo. Um coração dividido. Nunca vai ter paz. Aí ele chama a atenção. Aquilo que causa divisão. É Satanás. É o demônio. Por isso que o nome dele é demônio. Ele causa divisão. Ele causa confusão. Ele tira a paz. Ele arranca do coração. Aquilo que a gente não entende. Dá mais uma olhadinha e pergunta. Tem divisão na sua casa, criatura? Tem divisão na sua família? Tem gente que causa divisão? Tem aquela pessoa que é doatrita. Adora. Vai lá no grupo da família. Só para infernizar. Tem ou não tem? Não seja causa de divisão. Eu posso até não concordar com você. Mas uma vez que foi decidido. É juntos que nós devemos caminhar. É juntos. Uma empresa é assim. A empresa decidiu uma coisa. Você pode ser o melhor funcionário. Você não concorda. Você vai ter que sair dela. Porque é o que ela quer naquele momento. Às vezes a gente tem que abrir o coração. Para entender a mensagem de Deus. E aí ele vai dizendo. E vai nos fazendo crescer. Eles não compreendiam. Então Jesus disse. Não. Eu não faço isso por mim. Eu faço isso pelo Pai. E não é pelo príncipe dos demônios. E aí ele dá mais um passo na fé. Para a gente poder entender. Aquilo que ele quer fazer. Olha. Se alguém vem entrar na casa de um homem. Que é muito forte. E quer roubar as casas dele. Primeiro vai ter que amarrá-lo. Porque se não amarrar. Não vai conseguir. Levar todas as coisas. Ei. Ele é aquele que amarra o mal. Ele é aquele que destrói aquilo que parece ser forte. Ele é aquele que dá o sentido. Para a gente olhar para a vida. E simplesmente. Fazer com que o nosso coração. Se transforme. Num sinal. De generosidade. Dá mais uma olhadinha. E fala assim. Tem tanta coisa. Que precisa ser amarrada na sua vida. E jogada fora. Né. Tem tanta coisa. E você está aí. Muitas vezes amarrando. Para ficar perto. Não. Criatura. Tem coisa que não vale a pena. E ele está dizendo. Porque senão vai causar mais divisão. Se entra alguém na sua casa. Se entra no relacionamento. Alguma coisa. E te separa da sua família. Não fique nisso. Não é de Deus. E nunca vai ser. É demoníaco. Ontem eu pregava. Fui fazer uma palestra. Num encontro de empreendedores. Perguntar assim. Quanto tempo vocês trabalham? Onze horas. Doze horas. Mega empresários. Onze horas. Doze horas. Treze horas. E eu falei assim. Que hora que vocês vivem para a família de vocês? Olha o demônio tirando vocês. De onde vocês devem estar. Às vezes a gente vai entrando um monte de coisa. E vai se perdendo. Naquilo que Deus vai dando. E aí você não entende. O mistério. Porque quando a gente ama. A gente tem que encontrar tempo. E tem que fazer o tempo. Acontecer. Para aquele que dá sentido a nossa vida. Mas Jesus vai falar. Observai. Todo pecado. Pode ser. Perdo. Pode ser. Perdo. Pode ser. Perdoado. E desde o início. O pecado já entrou no mundo. Dá mais uma olhadinha aí. Fala assim. Eu sei que você é pecadora. Eu sei que você tem pecado. Criatura. Não fica satisfeito por isso não. Viu? Diga para ela. Você tem que mudar. Tem que lutar. Aí a primeira leitura nos leva para a experiência de Deus. Olha quando o pecado entra no mundo. Olha quando o pecado vem para destruir. O Senhor tinha feito tudo. Você já conhece a história. Lá do Gênesis. Desde a criação. Fez o paraíso. Fez o homem. Estava sozinho. Fez a mulher para fazer companhia para ele. Depois tinha uma árvore lá. E ele falou assim. Não come dessa árvore não. O restante vocês podem fazer tudo. Eu fico perguntando. Por que que ele falou, né? Se não tivesse falado nada. Talvez eles nem teriam comido. Mas Deus é assim. Ele vai alertando a gente. Te dou tudo isso. Mas não entra nisso aqui não. Cuidado com esse tipo de coisa que te oferece. Cuidado com essa tentação que vem. Eles estavam no paraíso. Feliz. Andavam. Deus vinha visitar todo dia. E vinha fazer um encontro com eles. Mas chegou um dia que a serpente disse. Come da árvore. Pode comer. E eles foram. A mulher foi lá e pegou. Ele falou assim. Olha. Não tem nada. Vocês vão ser como Deus. Imortais. Vai. Come. Ela pega. Come. E dá para o Adão. E o Adão come. E aí então eles começam a ver tudo. Estavam nus. Estavam nus. O Senhor vem à tarde. Cadê os bonitos? Aonde é que eles estão? Estavam escondidos. Deus chega. Adão. Adão. Estou aqui Senhor. Aonde? Aqui atrás. Estou escondido. Por que você está escondido Adão? O que aconteceu? Nós percebemos. Nós estamos nus. Ah. Você comeu da árvore. Né Adão? Por que você comeu da árvore? A desobediência. Levou ao pecado. O pecado leva a gente a se esconder. Lembra quando você era pequeno? Você faz uma arte terrível na sua casa. O que você fazia? Escondia. Ficava quietinho. Falava nada. Lá no canto. Tem gente que quebra o negócio no lugar. Fica quietinho. Faz a cara de paisagem. Nem vi. Nem vi. Mas agora tem câmera. Você nem pode falar. Porque se não puxa. Já vem. Foi você mesmo. Foi isso que eles fizeram e esconderam. O pecado esconde a gente. O pecado deixa a gente nu. Diante daquilo que Deus quer fazer. E aí Deus vai falar com eles. Chama Adão e fazê-lo. Por que você fez isso Adão? Olha Adão. A mulher que o Senhor me deu. Foi ela que mandou eu comer. Estava quietinho no meu canto. Ela chegou. Ah come. Que bom. Eu fui e comi. A mulher. Foi eu não Senhor. Foi a serpente. Segundo o pecado. Sempre colocar a culpa nos outros. Não assumir as suas responsabilidades. Quantas vezes você coloca a culpa nos outros. Por aquilo que você está vivendo. Quantas vezes você culpa o outro. Pela situação que você está carregando. Criatura. Ah ele podia ter dito para ela. Eu não quero comer isso aí não. Deus disse que não era para eu comer. Mas ele foi atrás. Ele teve uma opção. Ele teve uma escolha. E nós temos a nossa. De vez em quando você quer tudo. E não quer abrir mão de nada. É onde você cai. É onde o pecado entra. E a vida. Ela se perde. A serpente nem estava lá mais. Porque a serpente era o diabo. E quando o diabo vem. Ninguém pode conversar com ele. Cuidado com as serpentes do mundo. Cuidado. Cuidado. Tem umas que chegam e falam assim. Não tem nada não. É só um pouquinho. É só uma vez. Vai ser bom. O que é que tem? Todo mundo faz. É assim a vida. E você tem que viver. Dá uma olhadinha para essa criatura. E fala para ela. Fala assim. Ei. Para de ser serpente. Na vida dos outros. De vez em quando. Você leva o outro com o pecado. E vai te carregando junto. Ah meu Deus. Ah mas é tão bom. Padre. No primeiro momento foi ódio. Mas depois. Caíram em si. E aí vem. Vem a consequência. Você mulher. E a serpente. Terá uma rixa terrível. Ela vai te ferir o calcanhar. E você vai pisar sobre a cabeça dela. Por isso que Nossa Senhora. É aquela que pisa. Na cabeça. Da serpente. Até o pecado. Deus perdoa. Ele vai perdoando. E nos dá uma chance. O fato de cair. Não quer dizer que eu tenho que ficar na lama. O fato de errar. Não quer dizer que eu não possa levantar. Quem é que nunca errou na vida. Levante a mão. Se eu tivesse criança. Eu já tinha levantado. É assim. A gente erra. Mas a gente tem que sair daquilo que mata. Por isso que está dizendo hoje. Cuidado. Os pecados podem ser perdoados. Podem. Mas tem um pecado que não é perdoado. Que é o pecado contra o Espírito. Contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Negar a divindade. De Deus. Falaram que Jesus estava possuído pelo demônio. Quando eu nego a Deus. Conscientemente. Eu estou pecando contra o Espírito Santo. Eu não acredito. Na misericórdia. Na graça. Na presença dele. Mais forte ainda. Quando conscientemente. Eu fui batizado. E me deixo batizar de novo. Eu estou pecando contra o Espírito Santo. É blasfêmia. Eu estou negando. Aquilo que é único. Na minha história. E ele está chamando. Para uma adesão profunda. Olhar para ele. É fazer. Essa experiência concreta. Da graça de Deus. Então olha mais uma vez. Para essa criatura. Diz assim. Você tem que mudar. Criatura. Fala. Você tem que mudar em muito. Tem que controlar a sua vida. Agora olha para ela. E fala com toda força. Tem que controlar a sua língua. Quando você não sabe a história toda. Não propague. Cuidado. É o que eles fizeram hoje. E aí Jesus ainda vai dizer. Vai tocando no coração. Lá no evangelho. Esse pecado não pode ser perdoado. E você tem que levantar a cabeça. E continuar a caminhar. E aí chega. Para sintetizar. Chega a mãe. E os irmãos de Jesus. Ele estava falando. Para todo mundo. A visão para ele. Ó. Quando a coisa aperta. Quando a bagunça foi feita. Ele chama a mãe da gente. Né. Contar para sua mãe. O que você fez. Você vai ver. Aí a mãe fala assim. Deixa seu pai chegar. Na hora que seu pai chegar. Nós vamos acertar. Aí o pai chega. A mãe vira. Ele fala assim. Não sei. Você que cuida dele. Resolve. Resolve aí você. Resolve. A mãe e os irmãos chegaram. Jesus estava lá. E ali naquele lugar. Ele olha. Está falando. E aí você diz para ele. Olha. Sua mãe e seus irmãos estão aqui. Presta atenção. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Padre. Ele desmereceu Nossa Senhora. Não. Ele reafirmou a maternidade dela. Porque ele vai dizer. Olha aí. Esses aqui. Esses são. Esses. Esses aqui. É a minha nova família. É meu pai. Minha mãe. Meu irmão. Minha irmã. Todo aquele que faz a vontade de Deus. É da minha família. Ele abre. Sai do sanguíneo. E entra. Para a dimensão da fé. Dá só mais uma olhadinha aí. Olha por favor. Pergunta. Pergunta. Pergunta essa criatura. Você é mesmo da família de Jesus? Você está fazendo a vontade de Deus? Se tiver. Você é. Se não. Você está meio bastardo ainda. Não sabe nem de onde você é. Fazer a vontade de Deus. É estabelecer essa luta criatura. Olha a segunda leitura. Ser e fazer a vontade de Deus. É crer que Ele ressuscitou. E aí Ele vai dizendo. Que mesmo diante. De tudo aquilo que acontece. Existe uma batalha. Entre o homem interior. E o homem exterior. Olha para mim. Qual é o mais forte? O homem interior. Ou o homem exterior. Na sua vida. Qual é o mais forte? Qual é o mais forte? O exterior está aqui. Olha só isso. O interior busca. Dentro de si. É mais forte. Aquele que a gente alimenta. E a gente sempre vai aprender. Aquilo que está lá fora. Não pode afetar aquilo que está aqui dentro. E só não afeta. Quando eu estou inteiro. A sua tempestade é sua. As suas loucuras são suas. Eu tenho as minhas. E de vez em quando. A gente junta tudo. E vira uma loucura total. Mas aí a gente vai encontrando a paz. Aquilo que Ele dá. É essa batalha espiritual. Entre o bem e o mal. Entre o querer e não querer. Entre o escolher e não escolher. É o homem interior. Que está em luta com o exterior. Mas Ele vai dizer. Mesmo que apareça qualquer tribulação. Aquele que está em Deus. Ele é vitorioso. Porque Ele não vê só o visível. Mas Ele vê o invisível. Aquilo que ninguém vê. Aquilo que ninguém presta atenção. Olha mais uma vez para essa pessoa. E diga para ela. Deus te conhece. Por inteiro. Sabe até o que você está pensando agora. Sabe até as coisas que muitas vezes você já programou. Sabe aquilo que você tem. Mas Ele me ama Padre. Ama. Mas Ele não vai ficar passando a mão na cabeça todo dia não. Ah. Ele vai dizer assim. Vem cá. Vem cá. Porque hoje você tem que fazer uma experiência diferente. Ser da família de Jesus. É assim. É a gente experimentar o diferente. É ver aquilo que ninguém vê. Aí me conta uma coisa. Você gosta da sua família? Sim ou não? Nossa Senhora. Percebi. Você gosta da sua família? Sim ou não? Sim. Ela é importante para você? Sim ou não? Você briga com eles? Você discute com eles? Você fala mal deles? Fala assim. Você deixa os outros falarem mal deles? A gente até fala. Mas a gente não deixa ninguém falar. Ah. Não fala não meu filho. Que é da minha família. Eu conheço. E a gente vai experimentando a graça. Ser da família dele? É isso. Ser da família que é a igreja. Você fala mal da igreja? Você escuta a gente falar mal da igreja? E ainda concorda com eles? Às vezes falam coisas da sua vida, da sua família. Ou de pessoas que às vezes não são verdade. Aqueles homens foram contratados para destruir Jesus. Para espalhar uma coisa sobre eles. Olha para essa criatura aí e diga assim para ela. Não conta tudo da sua vida para ninguém não, criatura. Guarda os seus segredos para Deus. Tem hora que você conta coisa demais. Você fala demais. Já vai fazer um negócio ali. Já sai espalhando. Nossa. É agora. Vou comprar isso. Vou comprar aquilo. Falou para todo mundo. Mas não entregou para ele. Em dois segundos. Acaba tudo. Estava na hora de assinar. E simplesmente foi embora. Sabe por quê? Porque você não consegue ficar calado. Não consegue guardar. É o que ele está dizendo. Ei. Parar diante dele hoje e enfrentar. Tudo aquilo que é incompreensão. E você nem sempre vai ser compreendido. Nem sempre as pessoas vão te compreender. Elas não precisam. E a gente nem precisa da compreensão total. A gente precisa saber que ele. Ele nos ajuda. A fazer a caminhada. Cuidado com as serpentes que estão do seu lado. Dá uma olhadinha aí. De vez em quando essa pessoa é uma serpente terrível. De vez em quando ela dá uns botes. De vez em quando ela conta uns negócios para vocês. E você vai dizer. Que ódio. Pode deixar que eu vou fazer isso e isso. Não. Não entre. Eles foram lá e comeram. Você tem a liberdade hoje. O que você quer? O que você busca? O que você deseja hoje? Diante dele. Ser família dele. É fazer uma opção. De enfrentar. Todas as blasfêmias do mundo. É fazer uma opção. De lutar. Contra aquilo que está aqui dentro. E parar de culpar o outro. A maior batalha. É com a gente mesmo. É com a gente mesmo. É ali onde a gente sai vencedor. E aí você não precisa cair. Nas tentações desse mundo. Olha mais uma vez. Essa criatura. Digo para ela. Se é especial criatura santa. Só que você ainda não entendeu isso. Só que você ainda não compreendeu. De vez em quando você dá umas cabeçadas. Né? Na vida. De vez em quando. Você sabe que Deus está falando para você. Não. Olha. Você vai ter tudo isso. E aí vai chegando as serpentes. Né? Não. Bobo. Vamos. O que é que tem? Só um pouquinho. Só um pouquinho. De pouquinho em pouquinho você vai morrendo. E aí você perde a alegria. Perde a esperança. E voltar para ele. É reconhecê-lo. É lutar. Contra aquilo que não te deixa. Ir lá para onde ele está chamando. Abra suas mãos. Nessa manhã de hoje. Você entra de novo no paraíso. O paraíso é construção. É escolha. No paraíso vai estar quem a gente quiser. É você quem pode colocar. Pode tirar. Deus só vai te dizer. Só isso você não tem que fazer. Às vezes a gente quer fazer aquilo que não tem que fazer. E aí perde tudo. Tudo. O pecado não foi comer a maçã, criatura. O pecado foi querer ser igual a Deus. A maçã era só o pretexto. De querer ser absoluto, imortal. E diante de Deus. Nós somos aquilo que somos. E aí você não precisa de mais nada. Só a luta. Abra suas mãos. Entregue hoje a sua maior batalha. Qual é a sua maior batalha de hoje? O que é que o homem interior e o exterior estão enfrentando? Qual é a luta? Coloca hoje nas mãos dele. Entrega. Veja o que ninguém está vendo. Que é o invisível. A força que nos faz passar pelos nossos desertos. E que nos ajuda a olhar para ele. E a caminhar. É você e ele hoje. É você e ele. Só oferece a sua casa. A sua família. Aqueles que não te compreendem. Às vezes dói ser incompreendido. Pelos da nossa casa. Mas acontece. Mas é na entrega que a gente ergue. E entende que Deus está chamando. Para algo extraordinário. Amém. Amém.